Alô, nação! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Michael Fly. Neste vídeo, separei uma sonora da ESPN Brasil, onde o Fasenkan se incomodou bastante, até se irritou, e a Daniela tirou onda ao vivo com ele. Tudo isso você vai encontrar agora aqui neste vídeo. Vocês sabem que depois que o Gabigol polemizou praticamente, né, disse, na verdade, uma coisa normal. Disse que o Maracanã ia virar um inferno neste jogo contra o Atlético Mineiro, o Hulk e, entre outros, choramingaram, como sempre. Muito chororô esse Atlético Mineiro. Eu nunca vi, gente. Pelo amor de Deus, é muito chororô, é muito mimimi. E depois disso, né, os jornalistas ficaram muito incomodados, inclusive o Fasenkan, ele deu a sua opinião, não só ele, como o Sormani e entre outros. Quero que você assista esse vídeo na íntegra, beleza? E você que acabou de entrar e ainda não é inscrito do canal, Michel Fla, peço a você, se inscreva aqui no canal, clica nesse botão vermelho e deixa o like. Bora deixar o like, rapaziada, que você vai ajudar demais. E ativa aí o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Assista aí esse vídeo até o final, que é muito bacana, que daqui a pouco eu volto. É, rapaz, amanhã tem jogo da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro, jogo no Maracanã. Todo mundo vai falar sobre isso. Calma, vamos começar o programa. Vocês estão demais hoje. Vamos começar esse programa aqui, porque ainda tem agora a questão da arbitragem. Depois do jogo do Atlético, o Hulk reclamou do Daronco, o Atlético fez um ofiste, o Maracanã fez um post provocando o galo e bota aí para a gente ver já como é que é esse post do Maracanã falando sobre o Atlético Mineiro. Não fala exatamente sobre o Atlético Mineiro. Rio de Janeiro, calor do inferno por aqui e o gramado do Maracanã. Eu vou começar esse programa hoje com o Rafael Prat, para vocês segurarem todos a ansiedade de vocês. A bola era na porta, a bola era na porta. Antes de começar o programa, ele ficou elogiando a roupa da Dani. A bola era na porta, ela errou aqui, o parça. Deixa o pessoal se manifestar, a gente depois continua aqui e eu quero saudar o fã de esportes também. Boa tarde, viu, Dani? Boa tarde, companheiros. Fico muito feliz com a reação de todos aí. Legal que a gente está sempre junto. Boa tarde também, o fã de esportes. É o seguinte, Dani, em relação aos ingredientes para o jogo, são ingredientes interessantes, não, esquece isso. São ingredientes interessantes. Eu acho que tudo o que está acontecendo em torno da partida chama muito a atenção, é tudo muito midiático. O que a gente precisa ponderar é o seguinte, muitos que estão agitando o jogo não vão estar em campo. Eu não sei o quanto os jogadores gostam disso, acham isso muito legal, ficam satisfeitos com isso, né? Porque o que está chamando muito a atenção é a declaração do presidente do Atlético, é o vice de futebol do Flamengo, é o diretor executivo do Atlético, é o gerente de futebol do Flamengo, é o diretor jurídico do Flamengo e da rede social, é o cara do Maracanã. Só leão, só leão. Então, assim... Não, mas o Gabriel provocou. O Gabriel foi quem falou, realmente. O Gabriel provocou. Agora, o Gabriel falou, na minha avaliação, algo que não foi nada assim, nossa, ele ofendeu alguém, ameaçou alguém, ele usou um termo que, olha, vai ser um inferno. Foi provocação. E ele elogiou o Mineirão. Não passa pano para ele, não. Ele elogiou o Mineirão, seu Mane. Ele falou do Mineirão o seguinte, o que a gente passou aqui não foi fácil. Isso é um elogio ao torcedor Atlético. Pegava aqui na bola, eu era baiado toda hora. Quando a gente fala da Vila, a gente fala o quê? O que é jogar na Vila? É, então, assim, eu não via. É jogar no estádio vazio. Não, 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 não. Aí, o que acontece? O Gabriel falou da situação que vai ser um inferno. O Atlético se manifestou, levando para um outro lado, na minha avaliação, exagerou na reação. E tudo isso foi criando um clima. E a partir de uma reação que, para mim, foi exagerada, todo mundo quis tirar um proveito. Não, agora está vendo? O Atlético está chorando com a arbitragem do Daron contra o São Paulo, quer ser beneficiado na quarta. Não, mas o Flamengo está falando uma coisa que não tem nada a ver com ele. Então, assim, o clima está criado. Só que criado por quem não vai jogar. Quem vai jogar, falou uma vez, que vai virar um inferno. Gabriel, depois, quem não vai jogar, quis aparecer também. Fala, Facinca. É assim, Dani, eu sei que boa tarde para você, para o Rafa, para o seu Mane, que não tomou café hoje, é verdade. A gente pede desculpas. Está meio, está meio azia, velho. Está meio para café, tomo leite. Ele está morocochou hoje. E aquele augurtezinho que ele gosta. Também não, também não. Acabou, né? Enfim, voltou da viagem, sabe como é que é. Gente, é o seguinte. A gente está tentando justificar o que não faz o menor sentido. Por quê? Rafa, qual é o problema? Vamos lá, vai virar um inferno lá. Vai jogar no caldeirão. Não, também acho que não faz. Gente, pelo amor de Deus, é um mimimi chato. Chato, insuportável. Que mimimi, cara. Ah, porque o outro vai no... Não, na auto-oficial. Ai, meus bebedouros, na auto-oficial. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tudo. Aí vai também o jurídico do Flamengo falar que não tem nada a ver com a história, falar do Hulk, não sei o quê. Gente, é um bando, é um bando de gente que não tem o que fazer. Pede mala. Que quer mala, mala. Que quer aparecer onde não existe. Amigão, quer aparecer? Faz o seguinte. Ou você que está em Minas, ou no Rio de Janeiro, qualquer lugar. Se você estiver em Minas, pendura quatro melancias no pescoço, na cabeça e dá a volta na pampulha. Você que está no Rio de Janeiro, então, que quer aparecer em cima disso, principalmente vocês que ficam mandando toda hora essas notícias oficiais. Roda onde? Isso, perdão. Não, vai lá no Leblon. Na Lagoa. Na Lagoa. Não, não. Na Copacabana, que tem bastante gente turista. Pendura lá, 45 melancias. Sai andando, rolando com as melancias. Gente, insuportável. Insuportável. Se o Gabriel virasse, vai matar alguém, vou quebrar um, vou quebrar outro. Aí, outro contexto, outra situação e frase mal colocada. Agora, vamos lá, vai virar um inferno maraca. Inferno é isso aí, é festa, é pressão, é torcida, quando a gente fala que vai jogar no Caldeirão. O que é Caldeirão? Caldeirão é ligado a o quê? É ligado a... Pressão e torcida, claro. Pressão. Cozinha. Exatamente. Então, assim. Cozinha. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Chega. Chega. Vão pro jogo. Vão pro jogo. Entendeu, Dani? Porque assim, não dá. Se a gente ficar toda hora tendo que político vai falar, acaba o futebol, acaba a graça, acaba a paixão, acaba a rivalidade, acaba tudo. O Sormani colocou ali um ponto que o Gabriel exagerou, a diretoria exagerou. Eu queria entender o teu ponto de vista. Pra você, alguém passa ali do limite? Ah, eu acho que... Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? A vocês. Dani, um beijo ao fone de esporte também. Ah, eu acho que às vezes o cartola não tem que falar, entendeu? Eu acho que tem momentos que ele pode e deve falar. Não sei. Não sei se eu consigo julgar isso, entendeu? O jogador tem o direito de se manifestar também, entendeu? O que falou demais ali? Ah, não, teve o Danche, o Danche, né? O Danche falou. Esse aí, às vezes ele extrapola. Às vezes? Às vezes ele extrapola. Às vezes ele extrapola. Mas eu acho que isso aí faz parte do jogo, vai ser um ingrediente a mais. Não acho que isso vai mudar absolutamente nada. Nada, nada. Um jogo desse por si só já motiva o jogador. O jogador, pra entrar num jogo desse, pra ele se motivar, ele precisa de uma declaração extra-campo, ele não pode ser jogador de futebol. Flamengo e Atlético é um dos clássicos mais importantes da história do futebol brasileiro. Pois é. Entendeu? Então acabou. Não precisa ter aquela pré-eleção do... Olha! Vamos lá! E não sei o quê! Não! Como é que é? Vamos lá! Vamos lá! Aqui é Flamengo! Aqui é Atlético! Isso não precisa disso nesse jogo. O que precisa desse jogo é um quadro... Eu tô com medo do que vai acontecer aqui hoje até as três horas da tarde. É um quadro explicando exatamente como joga o Atlético e como joga o Flamengo. Essa é a função do treinador pra esse jogo. Essa é a função. Você entendeu? Um jogo que não tem um apelo tão grande como esse, às vezes você precisa dar uma chacoalhada no cara. Você pega um time grande contra um time menor, o relaxamento é natural. Então eu acho que isso pode acontecer nesse jogo, não. Esse jogo, o que o jogador quer saber é o seguinte. O que eu faço pra parar o Hulk? O que eu faço pra parar o Gabriel? O que eu faço pra conter o Arrascaeta? O que eu faço pra conter o Nátio? Isso que o jogador quer saber. Então essa é a função do treinador. Não ficar esgoelando no vestiário. Acho que esse é o ponto do Pratis um pouco, né? Sobre como quem não vai estar em campo envolvido diretamente com o duelo, acaba colocando a partida num outro lugar. Porque quer ver, ó, o Flamengo fez um ofício à CBF... O que não pode gerar violência isso, só isso. Não, isso não. Isso em nenhum aspecto. Declarações desse tipo. A gente corre o risco disso aí virar violência. Ó, só pra gente ler ali e ouvir o Pedro também. O Flamengo enviou esse ofício à CBF dizendo o seguinte. Vem se tornando recorrente à postura de Hulk que talvez, em razão de seu prestígio, tem sido agraciado pela arbitragem que não coíbe a sua atitude de reclamar. Se eu tô na CBF, eu paro de ler aí. É, porque eu acho que tem um ponto importante ali pra baixo. Além disso... Ele fala o seguinte. O Hulk extrapora em campo, sim, senhor. Tem sido agraciado. Aí é demais pra me ver. Eu acho. Eu acho. Que nem a história do Felipe Melo. Ah, o Felipe Melo e o Fagner nunca são expulsos. Não são, porque os caras pipocam pra eles. Deixa eu só acabar rir, ó, Sormani. E com o Hulk acontece a mesma coisa. Porque além de estar escrito ali, de considerando o histórico do atleta, lararararará, o Flamengo também dá a entender que quer um árbitro FIFA para o jogo. E aí acho que você entra num outro lugar, né, Pedro? Pra te ouvir também. E aí a gente debate aqui todo mundo. Eu gosto da mão do Pedro, que o Pedro tá bem. Não, Pedro, Pedro. Eu gosto de nada. Tem que comentar. Tem que comentar. Tem que comentar. Você cortou o cabelo. Você tá bem. Você gostou? Tá bom. Tá bom. Parece que o sargento tá aí. Boa tarde, Sormani, que ainda não tinha visto desde que voltou do seu retiro espiritual. Estou atual em Nova Iorque. Ligava, tava. Você viu que hoje ele voltou animado. Apesar de não ter tomado o iogurtezinho dele, que ele tomou. Ele tomou, ele tomou. O café, então, você não tomou, que você tá meio... Não, tomou esse. Prat, Dani, Facinca, o fã de esporte. Ô, Dani, eu acho que o Prat tem uma frase que ele resumiu. Quem tá querendo aparecer demais não entra em campo. E é uma necessidade de se envolver, de jogar pra galera. Com todo respeito, quando eu falo... O Sormani falou, ó, o Flamengo mandou bem de mandar nota pra CBF. Com todo respeito, a gente tá... A gente tá num momento que a gente tá debatendo liga, transição de CBF, profissionalismo de futebol. Pô, o cara parou pra redigir um ofício, pra dizer que o Hulk tem sido agraciado. Todo respeito. Isso não é sério. Então, rapaziada, depois dessas palavras do Gabigol, né, dizendo aí que o Maracanã vai virar um inferno, que realmente vai virar um inferno, a torcida do Galo, os jogadores do Galo, tá muito choramingando aí pra imprensa, pra CBF, reclamando da arbitragem, principalmente, porque já faz muito tempo que o Atlético aí não ganha um pênaltizinho, né? E o Flamengo entra nesse negócio. Rodrigo Donch fez um comentário no seu Twitter e também polemizou mais ainda essa situação, não só ele como o BAP. Mas eu quero saber muito do que você achou deste vídeo, do que você tá achando de tudo isso. E deixa seu palpite aqui sobre este jogão contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Quanto você acha que vai ser esse jogo? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber muito da tua opinião, beleza? E esse foi mais um vídeo do canal Michel Flas. Se inscreva aqui no canal, clica nesse botão vermelho e deixa o like. Bora deixar o like, rapaziada, que você vai ajudar demais. E ativa aí o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo do canal, beleza? Muito obrigado de coração e até a próxima. Saudações, rubro-negras!